Um trágico incêndio no México, bem na divisa com os Estados Unidos, deixou 40 vítimas fatais. Todos imigrantes, a grande maioria procurando asilo para os Estados Unidos. Um vídeo que circula na internet mostra o exato momento que um segurança, ao perceber o incêndio, foge, deixando os imigrantes presos. Eu vou trazer todos os detalhes dessa tragédia no vídeo de hoje aqui no canal, gente. Inclusive o que se sabe sobre ela. Realmente não é uma notícia muito boa de se dar aqui no canal, mas eu sempre estou acompanhando tudo o que vem acontecendo e tudo o que envolve questões imigratórias, eu acabo retratando aqui também. Mas eu vou trazer exatamente o que fala o governo mexicano, o que fala o governo americano em relação a isso também, até para vocês entenderem o que são esses centros de detenção. Muitas pessoas acreditam que esses centros, eles são como prisão. Na verdade é como se fosse um centro administrativo, onde os casos desses imigrantes, eles são analisados. Porém, muitos imigrantes estão, inclusive, ameaçando o governo mexicano, falando que eles estão abusando da autoridade também em relação a esses centros de detenção. Eu vou explicar um pouquinho mais no vídeo de hoje, viu? Prazer, gente. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou a Dani Azeredo, eu sou jornalista e você já sabe que esse é o canal de informação. Tudo que envolve Estados Unidos, questões de fronteira também, eu retrato aqui no canal. Vida do imigrante, processos imigratórios, Green Card, enfim, tudo que envolve realmente a questão da imigração dos Estados Unidos, eu tento trazer aqui de uma forma bem objetiva e detalhada pra vocês também. Detalhada e objetiva, na verdade, né? Tudo depende do contexto, depende do assunto também que a gente retrata. Tem assuntos que precisam ser mais detalhados. Outros, a gente consegue ser um pouco mais objetivo também. Mas, enfim, eu tento retratar tudo aqui. Então, se você ainda não é um inscrito, chega mais, viu? Se inscreva no canal e ativa também o sininho. Você sempre vai ser notificado quando entrar um vídeo novo aqui no canal. Se puder, gente, deixa o like no vídeo também. Deixando o like, você ajuda demais. A Dani ajuda o canal. E aqui é um canal informativo onde a gente fala a nossa rede do bem. Então, deixa o like no vídeo. Se quiser compartilhar, fica super à vontade. Pode compartilhar também. Se quiser me seguir no Insta, que eu tenho dois. Eu tenho meu pessoal, onde eu falo sobre notícias dos Estados Unidos. Também tiro dúvidas de vocês. Tô várias dicas valiosas por lá também, viu? Meu Insta pessoal e também o Insta profissional da Start America, que é um hub de inteligência profissional de imigrantes. A gente tá, gente, com uma novidade vindo por aí. Tô tentando montar um projeto bem bacana. Assim que tiver tudo preparadinho, eu vou contar pra vocês essa novidade, tá? Mas enquanto isso, segue a gente lá no nosso Insta da Start também. Ou entra em contato pelo nosso WhatsApp e o nosso site também, viu? Tem o nosso WhatsApp de atendimento e o nosso site. Bom, gente, eu não queria trazer essa notícia, mas eu sempre faço uma cobertura de tudo que acontece em relação à imigração dos Estados Unidos ou assuntos relacionados, né? Este caso é um assunto correlacionado, sim. Porque aconteceu esse incêndio, esse trágico incêndio num centro de detenção de imigrantes no México, na cidade Juárez, ou Ciudad Juárez, na verdade, né? Que é bem na divisa com Texas, ou seja, com os Estados Unidos, né? Na fronteira sul dos Estados Unidos. A questão é que essa tragédia, né? Acabou vitimando 40 imigrantes. E mais de 30 ficaram feridos. Temos algumas questões envolvendo toda essa tragédia. Primeiro, gente, circula na internet um vídeo de um segurança. Por que que acontece? Esses centros de detenção, eles não são considerados prisões. Eles são considerados como se fossem albergues, na verdade. Onde esses imigrantes que estão aguardando ou um processo imigratório no próprio México ou até mesmo um processo de asilo nos Estados Unidos, eles ficam detidos até que os seus casos sejam analisados. É exatamente isso que acontece nesse centro de detenção em Ciudad Juárez. Inclusive, nesse centro de detenção, aproximadamente 40 imigrantes, né? São acolhidos... 40 não, perdão. 80 imigrantes são acolhidos nesse centro de detenção que desejam vir para os Estados Unidos, fazer um processo de asilo aqui nos Estados Unidos. Então, em torno de 80 diariamente, viu? De imigrantes são acolhidos nesse centro de detenção justamente esperando um processo de asilo para os Estados Unidos. Acontece que essa tragédia, que acabou vitimando aí 40 pessoas e também deixando dezenas de feridos, essa tragédia, ela realmente tem vários pontos que a gente precisa analisar. Primeiro, esse vídeo que circula na internet, né? Que foi divulgado pela mídia mexicana. Nesse vídeo, é possível ver o segurança. Quando ele percebe que existe esse incêndio na cela dos imigrantes, ele simplesmente foge. A gente vê os imigrantes desesperados pedindo por ajuda, tentando abrir a parte ali da prisão e não conseguem. E essa segurança simplesmente não abre, ele foge. Desumano, gente. Desumano. Bom, o que diz o governo do México? Eu tenho aqui algumas declarações, né? Por exemplo, segundo o governo do México, esse incêndio ocorreu quando imigrantes atiaram fogo em colchões em um protesto ao saber que seriam deportados. Disse o presidente do México, o Andrés Manuel López Cobrador. Ele falou justamente sobre isso. Porém, os imigrantes que fizeram um protesto pacífico logo após essa tragédia, eles falam que não. Que, na verdade, eles não estavam fazendo nenhum tipo de protesto, não, viu? O que diz os imigrantes? Fora do centro de detenção, os imigrantes que realizaram esse protesto pacífico, viu, gente? Foi um protesto pacífico, eles rebateram a narrativa do governo mexicano de que os imigrantes iniciaram um incêndio. Eles pediram responsabilidade do governo dizendo somos seres humanos, não animais. Trate-nos com dignidade. Esse foi o pedido dos imigrantes que fizeram esse protesto pacífico no lado de fora do centro de detenção. Eles falam muito sobre essa tem uma tensão existente entre o governo mexicano e os imigrantes. Os imigrantes falam que o governo mexicano abusa da autoridade em cima desses imigrantes também. Inclusive, eles falam sobre isso, viu, gente? Até é importante ressaltar essa questão. Por que eles ficaram presos? Por que o segurança não abriu, né? Logo quando ele viu que um incêndio realmente estava acontecendo. Por que ele não ajudou esses imigrantes? Já que lá não é considerado uma prisão, e sim um centro administrativo, onde esses imigrantes, eles estão detidos justamente para aguardar o seu processo imigratório. Questão bem importante a ser ressaltada também. Mas o que diz, então, os imigrantes e essa tensão que existe entre eles? Nas últimas semanas, para vocês terem uma ideia, aumentou essa tensão entre imigrantes e o governo mexicano. Porque os abrigos onde esses imigrantes ficam, esse é um dos abrigos, tá, gente? Mas esses abrigos, eles estão cheios. E os imigrantes estão à espera de oportunidades para cruzar para os Estados Unidos, ou também para solicitar algum tipo de processo imigratório no próprio México também. Mais de 30 abrigos para imigrantes e outras organizações de defesa publicaram uma carta, uma carta aberta também, neste mês de março ainda, reclamando da criminalização de imigrantes e requerentes de asilo na cidade. Ou seja, eles tratam os imigrantes como criminosos. E é exatamente isso que os imigrantes estavam justamente rebatendo o governo do México, que eles estavam sendo tratados como criminosos. E, na verdade, eles estavam buscando ali uma forma de oportunidade de melhorar a vida deles, tanto que eles se entregaram às autoridades, esperando o seu momento de pedir o seu processo de asilo para os Estados Unidos, ou o seu processo imigratório no próprio México. Enfim, gente, bem complicada essa questão, porque agora também os Estados Unidos disse que vai colaborar com as investigações para tentar entender como que aconteceu, né, esse incêndio, já que os imigrantes falaram que não foi essa narrativa que o governo falou, que não, eles não colocaram fogo nos colchões para iniciar esse incêndio, não. Eles acreditam que o incêndio foi criminoso, já que existe essa tensão entre o governo mexicano e os imigrantes também, já que os imigrantes alegam aí que o governo acaba criminalizando eles. Essa tensão, ela é existente. Então, agora, essa investigação, ela vai continuar. Os Estados Unidos se colocou à disposição do governo mexicano para ajudar nas investigações e também para ajudar os imigrantes que ficaram feridos nessa tragédia. Inclusive, eles estão disponibilizando outros albergues para esses imigrantes poderem ser recebidos. É, gente, infelizmente uma tragédia aí, né, gente? Quarenta pessoas perderam a vida nesse incêndio, viu? Que até então a gente não sabe se realmente foi um incêndio que começou de uma forma através dos próprios imigrantes, né, que estavam protestando ou se realmente foi um incêndio criminoso. Enfim, a gente tem que aguardar para saber mais informações sobre isso também. Mas eu quis trazer os detalhes para vocês no vídeo de hoje aqui no canal até para vocês entenderem um pouco mais do que aconteceu. Muitas pessoas perguntam, né, Dani, o que aconteceu? Fala um pouco mais sobre isso. Eu gosto de trazer um pouco mais detalhado mesmo. Mas, por enquanto, essas são as informações que a gente tem tanto do lado dos imigrantes quanto do lado do governo mexicano também. Gente, eu sei que é uma notícia não muito boa, mas se puder, deixa o like no vídeo, viu? Ajuda demais a Dani deixando o like no vídeo. Se você não é um inscrito, aqui sempre tem notícia. Notícias boas também, viu? Tem várias notícias boas também. Então, se puder, se inscreva no canal e ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo e nenhuma live aqui no canal. Se quiser, pode me seguir lá no Insta também, viu, gente? Estou sempre divulgando informações, também trocando muitas ideias com vocês por lá também. Tanto no meu Insta pessoal quanto no Insta profissional da Start America. Para quem não sabe, é um hub de inteligência profissional de imigrantes. Está precisando de suporte profissional para o seu processo de validação, licença profissional, qualificação profissional também, mercado de trabalho ou seu processo imigratório para os Estados Unidos, visto de trabalho, green card por trabalho, green card por casamento, enfim, por família, né? Fica super à vontade. A gente pode te ajudar porque nós também temos advogados de imigração parceiros. entre em contato com a gente, viu? A gente tem o nosso WhatsApp de atendimento e o nosso site também. Gente, eu fico por aqui. Assim que eu tiver mais informações sobre imigração, sobre Estados Unidos, pode deixar que eu vou trazer aqui no canal. Beijo grande. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí